Cara, então eu acho que o ska é uma das vertentes mais fortes que o solo fértil tem com a música instrumental, né? Porque a gente atravessa pelo blues, às vezes tem jazz, às vezes tem música experimental mesmo, né? Mas o ska ele tá sempre presente, eu acho que em 4, 5 faixas desse disco tem ska, né? Inclusive essa que é exclusivamente o ska instrumental. E aí não sei se tu quer falar da Semiar. Pois é, Semiar é outra música que, por ser um pouco mais lenta, a gente acredita sempre que no show vivo, no live mesmo, ela não vai funcionar muito, né? E sempre nos surpreende, porque a recepção, o jeito que a galera recebe a letra dessa música é sempre muito importante pra nós. Ela é uma música que foi feita em cima de uma parábola bíblica, né? Um ensinamento muito antigo, né? Então traz um pouco da fé, da solo fértil através desse som. E uma coisa que é muito comum em muitas pessoas, né? Muitas vezes pouco faladas, coisas muitas vezes pouco faladas, sabe? E de alguma forma essa música sempre nos emociona a tocar. Outro som que sempre funciona muito bem no ao vivo, no show, é Tudo Tem Seu Tempo. Que é a música que deu o título ao trabalho. É uma música que antes, bem antes do lançamento do disco, que a gente já havia divulgado ela em formato ao vivo, né? Já havia gravado ela, até foi no estúdio Alfa e Ômega, se não me engano. Fizemos um audiovisual ao vivo, que tem bastante visualizações na internet. Então a galera já conhece, sabe a letra, canta junto e sempre é emocionante pra banda estar ouvindo a galera cantar junto, chegando junto no som, isso aí nos deixa muito motivado. E essa recepção do pessoal em relação a esse novo trabalho com essas músicas que já estão aí, que o pessoal já conhece, eles, vocês sentem essa energia assim, essa... Com certeza, Fábio, até porque essas músicas, como eu te falei, por exemplo, a Tudo Tem Seu Tempo, ela foi lançada num formato ao vivo e no disco ela vem completamente diferente. Ela mantém os principais arranjos, mas é cheio de surpresa pra quem ouve e já conhecia, e ouve a versão do disco, chega a se espantar muitas vezes com a diferença, né? De... e semelhança, sabe? Ela carrega as partes principais daquela... daquela primeira versão, né? Só que mais aprimorada, mais lapidada, pra que viesse mesmo entrar com caráter de disco junto com as outras faixas. E vocês têm já shows e apresentações previstas agora pra esse mês ou pro mês que vem? Como é que tá a agenda de vocês? Agora, cara, sexta-feira, dia 14, a gente tá indo até Ibarama, né? No interior do Rio Grande do Sul, num festival lindo demais lá, o Pira Rural. Quem não conhece deve procurar, deve entrar em contato com a galera e se mobilizar pra se... Ainda nesse ano não der pra que vá no ano que vem pro festival, é show de bola mesmo, assim, é... E a primeira vez que o reggae toca nesse festival tradicionalmente de blues e de rock, né? Vai ser através da solo fértil. Então, essa data pra nós vai ser... vai ser marcante, além de poder... A banda inteira, como ele falou anteriormente, somos nove integrantes, né? Podemos fazer uma vivência juntos, né? Passar um dia juntos e aprender mais juntos e criar coisas novas juntos. Também vamos ter oportunidade de estar levando o nosso trabalho a um público diferenciado, né? Porque é um festival de música bem tradicional. E que já tem alguns anos, né? Então, esse festival já tem um público cativo, que sempre frequenta e se modifica. E gente de todo o sul do Brasil, acho que até... Talvez alguns outros países aqui da... Uruguai, Argentina. Então, a galera se mobiliza até Ibarama, né? Vai ser nesse final de semana agora, na Páscoa. E vai rolar um ótimo show de reggae lá em Ibarama. É. E aqui em Pelotas, vocês têm alguma já prevista, assim? Então, isso aí agora é começo de maio, né? Maio com o dia do reggae. A gente já tá programando alguma coisa pra fazer em conjunto com as outras bandas, né? Até já vamos deixar aqui, ao vivo, o recado pra essa galera que entre em contato com a gente. É o Léo, o Léozinho, da Arquivo Rasta, que tocamos. O Léo, na Arquivo Rasta, fomentou essa ideia num grupo de reggae que a gente tem no Facebook. E ficamos super interessados. Esse dia eu encontrei o Black, o Alexandre Black, que é baixista da Arquivo Rasta também. Ele fomentou essa ideia também. E a Solon Fertil já abraçou. A gente tá aí pra entrar junto com a galera e fazer um trabalho máximo. Que massa, Guriz. Olha, satisfação mais uma vez ter vocês aqui na Rádio Coim, em especial no quadro do Quindim Cultural. E a gente encerra essa entrevista aqui, aproveitando pra agradecer a presença de vocês. Mas encerrando com mais uma faixa aqui do disco, o tempo certo. E aí o Gil aí vai tocar pra nós aí, mano. Maravilha, Fábio. Pode ser a 12? Pode ser a faixa 12. Queria deixar o recado também pra galera. Claro, fica à vontade. Que conheçam o nosso trabalho. Que procurem nas maiores, ou... Eu ia falar as melhores, mas vamos falar as maiores plataformas de música digital, né? De venda de música digital, música online. E no nosso canal no YouTube, no Facebook, na nossa fanpage. Isso é importantíssimo pra Solon Fertil. Que essa mensagem se dissemine, né? E seja difundida a mais e mais pessoas. A gente agradece muito esse espaço aqui. É importante pra Solon. É importante pra todas as bandas da cena local. E lembrando que a gente veio aqui em novembro, na véspera do lançamento do disco físico, né? E é legal agora voltar, dando esse retorno de como as coisas foram também, né? E aproveitando também pra fazer esse lançamento digital agora aqui na rádio, né? A Czar que está disponível. Essa coisa de multimídia, de interação, que o cara precisa ter e precisa aproveitar essas novas mídias e essa multiplicidade de comunicação, né? Claro, e aí concordo com o Diogo, quando ele fala sobre a melhor ou a maior, na verdade, é a que a pessoa prefere, né? A sua plataforma preferida. Porque cada uma funciona melhor no dispositivo, então a sua oferta está em cerca de 30. Vamos falar as principais aí. O iTunes, o Spotify, o Deezer, o YouTube, o CD Baby, Amazon MP3, Microsoft Storey, Apple Storey e Google Play Storey. Dá pra comprar, dá pra ouvir, dá pra baixar. Então, fiquem à vontade. É isso aí. Eu tenho desculpa para o nome, né? Quem quiser o disco físico, na estúdio CDs, na banca do Pop Center, Rasto e Companhia, né? E com os músicos da banda também, os integrantes da banda, vocês podem conseguir o CD físico. Que é importante também ter algo físico e que toda aquela contemplação de ouvir, como o dinâmico de Ovinil tinha, né? Exato, exato. Que agora está voltando com tudo. É importante, né? Manuseio também, ver a obra, né? Que foi feita, né? O Emerson, o artista, o cara. E fez essa obra aí, que está na escuta aí, cara. Mandar um salve para a galera da Nativo Design, para o Emerson, para o Valder. O Emerson foi um cara que nos deu uma atenção, nos dá até hoje, né? É o responsável pela parte da arte gráfica, assim, completamente, assim. Grandes caras, né? Grandes caras, grande empresa. É o décimo integrante da banda. Já virou da família, né? É, o Emerson. Gurias de satisfação, mais uma vez, aqui no quadro do Kim Jin. E a gente encerra a entrevista com os gurias da banda Solo Fert com uma das faixas aqui, a faixa 12 do disco O Tempo Certo. Maravilha, amigo. Valeu, boa tarde.